O Banho Plenário do Senado começa a analisar hoje a medida provisória que trata da desestatização da Eletrobras. Equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, faz uma ofensiva pela privatização. Uma das técnicas utilizadas é o disparo de uma série de mensagens aos senadores. No texto, há menção de que a estatal dá espaço para que pessoas sem caráter deitem e enrolem na empresa no futuro. E pelo processo de privatização, o governo federal deverá emitir novas ações da empresa com oferta a investidores privados, o que reduzirá sua participação no capital, justamente. Atualmente, o governo tem 51,82% das ações ordinárias. A medida provisória que trata do caso está perto do prazo final. Se não for aprovada pelo Congresso até a próxima terça-feira, acabam, portanto, os efeitos da medida provisória. Eu começo com a Amanda Klein. Amanda, muito se fala que a Eletrobras é estratégica para o país, a sua participação. E também se fala que é um cabide de empregos, tem essa argumentação também. Como é que você avalia esse modelo que foi definido pelo governo? Marcelo, é importante que a Eletrobras seja privatizada, embora ela já comece a operar no azul, o caixa está no azul, ela não tem capacidade nenhuma para fazer investimento. Então, a capitalização, eles chamam isso de capitalização, porque o governo vai fazer uma oferta pública de ações, aumentar as ações, ele não vai comprar mais nenhuma, então ele vai deixar de ser o acionista majoritário. Isso vai fazer com que investidores privados entrem e a capacidade de investimento da companhia no setor, no parque energético, elétrico, aumente, obviamente, isso é fundamental para o Brasil. Agora, o problema é o modelo de privatização que está sendo colocado. que foi feito por medida provisória, enfrenta muito enrosco no Senado. Até estava conversando com alguns grupos de senadores e hoje, e eles me resumiram da seguinte forma, que hoje há dois grupos no Senado, uma parte que é a privatização ou a capitalização da Eletrobras e o segundo resiste muito por força de motivos até estaduais, paroquiais. Por exemplo, os três senadores de Minas Gerais, inclusive o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, estão preocupados com os furnas. Os senadores de São Paulo estão preocupados com a hidrovia Tietê-Paraná. E por quê? Porque eles querem preservar o nível dessas represas. Há 40 ou 50 anos, quando foi desenhado esse modelo, essas represas eram usadas para o fornecimento, para a geração de energia. Mas depois de um tempo, municípios começaram a se desenvolver no entorno e hoje vivem de uma série de atividades, como agricultura, pecuária, psicultura. Então as pessoas vivem, têm uma realidade econômica hoje na região e a partir da privatização, o único objetivo não pode ser a geração de energia, tem também ser a preocupação econômica com esse entorno. Então por isso eu chamo de interesses paroquiais, mas que acabam travando a aprovação do projeto. O relator, que é o senador Marcos Rogério, não havia apresentado o relatório, agora estou até em contato com alguns líderes e os líderes dos partidos, apesar da sessão já ter sido aberta, dizem que ainda não receberam esse relatório do senador Marcos Rogério, mas já há mais de 60 emendas apresentadas ao texto, que tentam justamente contemplar esses interesses sobre as represas. Em tese, a votação acontecerá hoje, você abre a discussão para o destaque, mas se não houver acordo, possivelmente essa discussão, esse debate pode ficar, inclusive, para amanhã, correndo contra o relógio, porque é dia 22 caduca. Então o que acontece? Provavelmente serão feitas essas mudanças no Senado e depois esse texto ainda tem que voltar para a Câmara. E na Câmara já foram feitas algumas mudanças importantes, também estão sendo muito criticadas por associações, por entidades do setor elétrico, porque lá eles basicamente regulamentam que 6 mil megawatts de energia terá que ser produzido por termoelétricas no norte, no nordeste e no centro-oeste. E essas associações e entidades do setor elétrico argumentam que essa reserva de mercado pode encarecer, pode aumentar a tarifa de energia. O Ministério de Minas e Energias produziu um estudo e disse que não, que na verdade as tarifas vão cair em 6%. Já as entidades do setor rebatem, dizem que pode haver um aumento de 41 bilhões de reais e aumento de até 10% na tarifa de energia. Então veja só um enrosco, tudo que é discutido, além da capitalização do Eletrobras, tem todos esses jabutis, que na verdade vão contemplando interesses tanto de deputados quanto de senadores nos seus respectivos estados e regiões e que tornam mais difícil a aprovação dessa medida provisória. Mas é claro que de uma forma geral para o setor é importante. Eu só não sei se esses jabutis podem piorar o cenário. Conselho, o governo tinha uma agenda ousada de privatizações, o secretário Salim Matar veio da iniciativa privada, deixou o cargo. Logo no começo começou a reclamar das dificuldades da realização das privatizações. Você acredita que o governo vai conseguir sua primeira grande privatização agora com a Eletrobras? Esse modelo, como disse a Amanda, é o ideal para o Brasil agora? É o possível. Tem alguns jabutis, tem alguns problemas aí porque tentaram preservar as termos. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa, muito calcada em hídricas. E isso inclusive às vezes tem problema como a gente está vendo agora na crise hídrica quando falta chuva e tudo mais. Mas isso é uma discussão técnica. O foco principal é que estatal, via de regra, é um ambiente de corrupção e cabide de emprego e interesse político. Então tem que privatizar tudo, o Estado não tem que ser empresário. E esse governo é um governo que entende isso e vem com essa mensagem. Muita coisa foi feita já e tem também o Correios aí como outra grande. Mas mesmo nas empresas estatais remanescentes houve um desinvestimento muito grande. Venderam 200 bilhões de reais em ativos. É uma privatização gigantesca que aconteceu na calada da noite, entre aspas, né? De forma mais discreta. E isso esse governo está entregando. Agora, é o que o ex-secretário Salim dizia, né? Chegou lá e levou um susto. Porque tem aquele filme lá, o Império Contra-Ataca, isso aí é o establishment contra-ataca. A turma tem muito interesse em manter as tetas estatais. O Petrolão veio de onde? O Mensalão veio de onde? Tudo de estatal. Corrupto, a esquerda em geral, parasita. Todos eles gostam de manter empresas estatais. Então esse governo veio tentar quebrar essa lógica, né? E encontra muita resistência. Política, repito, é a arte do possível. Passou ali a MP na Câmara com alguns jabutis e tem a questão da termoelétrica. Mas é o que é possível. Se voltar para a Câmara tem risco de caducar. Isso é pior ainda. Então é, causou algum espanto deputados liberais, entre aspas, né? A turma do MBL, do Novo, votando junto com o PSOL e PT. Faltou realismo, ou então sei lá o quê, que estava guiando ali a decisão deles, né? A Fiesp está reclamando muito, produzindo estudos. Mas é porque a Fiesp, apesar de ser a favor de privatização, nesse caso perde. Porque tem no Brasil um subsídio cruzado gigantesco em que cada um de nós, consumidores, indivíduos, pessoas físicas, pagamos muito caro para poder subsidiar a indústria. Então isso está previsto para mudar na MP. E tem que mudar. As empresas brasileiras têm que se adaptar à realidade. Então assim, é o possível, não é o ideal, mas é um governo que está tentando avançar na questão das privatizações e encontra muita resistência no establishment. E você, Serão, como é que você avalia essa proposta? Vai sair essa privatização da Retrobras finalmente? Ela vai sair de um jeito que a gente ainda não sabe se ele será realmente benéfico ao interesse da sociedade brasileira. Mas que tem que sair, tem que sair, sim. A questão, que nunca foi colocada ainda direito até o momento, é que se a Lava Jato tivesse funcionado direito podem ter certeza de que os crimes ocorridos na esfera da Eletrobras foram muito maiores e teriam transformado o petrolão e o mensalão em crimes de roubo de galinha. Por ali, a coisa foi violenta e a estrutura de roubalheira continua presente. Então é isso que o governo está querendo privatizar. Agora, o grande problema do Brasil é que, novamente, vamos para uma decisão importantíssima, estratégica, fundamental, para o país, sem um debate correto, sem um debate sensato. Vamos privatizar. Na era FHC, desde aquelas privatizações até agora, o que temos visto são entregas do poder estatal, do poder econômico estatal, para a iniciativa privada. Você transfere o monopólio daqui para cá. Isso melhora a situação do consumidor? O caso da telefonia é parcial. A qualidade do serviço não melhorou totalmente como deveria ser. A gente paga hoje, por exemplo, uma telefonia caríssima. Não só porque as teles cobram demais, mas porque também tem o tal do ICMS. O ICMS, que é cobrado pelos estados, cobra demais da conta final do consumidor. Isso também ocorre na energia. Então, a gente tem que pensar que um modelo que leve em conta, primeiro, a concorrência, vários disputando o mercado de verdade e não criando cartéis, e também um novo modelo de cobrança de impostos, que vai aliviar, no fim das contas, o bolso do consumidor. Tanto o consumidor caseiro, residencial, quanto o industrial, que é o grande interessado na energia. Agora, a gente precisa, no Brasil, ter um debate sobre a utilização de outras energias. A gente tem, em vez de grandes hidrelétricas, pequena geração de energia em hidrelétricas menores, de custo muito menor. Energia solar, energia eólica. Tudo isso, a gente ainda está engatinhando. Temos aí um absurdo, que é tentar voltar com termoelétrica. Isso é o atraso. Isso é o século XIX, é o século XX. Nós estamos no XXI, temos que buscar energia limpa. O Brasil tem condição de ser o mais avançado no mundo nesse ponto. Mas não estamos captando investimentos. O Estado não está dando facilidades, nem tributárias, nem estruturais, para que essas empresas venham ganhar dinheiro no Brasil e não roubar o consumidor. Então, a gente tem que mudar o modelo, porque energia é fundamental para o nosso desenvolvimento. Hoje, estamos aí entrando num período de seca, está arriscado haver um racionamento, tudo indica que pode haver, e aí nós vamos ter um impacto, tanto na prestação do serviço, quanto diretamente no nosso bolso de consumidor. Isso não é bom. Então, privatização tem que ser levada a sério.